É, meu nome é Karim Gama e fala boa tarde. Boa tarde! É, temos um apresentador aqui no futuro. Hoje eu não enviei, eu costumo enviar um playback para o Alexandre, mas eu não enviei porque eu recebi um convite muito especial para acompanhar um grande músico e eu estou bastante emocionada. E nós ensaiamos e eu espero que vocês gostem. Então eu vou chamar aqui para me acompanhar o senhor Clementino de Minha. E eu agradeço, eu me senti muito honrada porque eu sou muito fã, então eu estou até emocionada já. Eu só esqueci de uma coisa, o senhor está no céu. É um prazer realmente acompanhar a Karim. Ela tem uma voz muito bonita e tem um potencial musical muito bom. Então vai ser gostoso tocar com ela. E eu gostaria que eu gostaria de fazer uma música, o Wave. O Wave é do Vinícius, é isso? Wave? Tom Jobim, Wave. É que eles são tão especiais, parece que eles fizeram juntos a música. Vou te contar, meus olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Vem de mansinho a brisa e me diz que é impossível você ser feliz. Da primeira vez tinha você estar feliz. Da segunda ao Caz e a eternidade, agora eu já sei. Da onda que se quer no mar e das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa dormir e ser enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa dormir e se esquece O amor se deixa dormir e se esquece E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa dormir e ser enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Muito obrigada